Eu não vou enxergar as palavras, vou falar de... O Paulinho sem óculos... Boa, meus amigos, abrimos as porteiras de mais um programa da Alcão Distância aqui pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, novidades sempre por aqui. E hoje, com muita alegria e satisfação, eu estou na residência de um grande compositor, de um grande gaiteiro, com uma humildade, uma pessoa maravilhosa, que se chama Paulo Siqueira. É o músico da velha guarda da música gaúcha, a música serrana. Muitas gravações junto com o saudoso Oneide Bertuzzi. E como é que começou esse trabalho? Como é que vai, Paulo? Muito obrigado, Jandir Deon. Muito bom te receber aqui na minha humilde residência. Tu que é uma pessoa maravilhosa, sempre aquela solidária com a gente, que faz música, com a gente que toca uma gaita, né? Então, eu te agradeço demais a tua visita, juntamente com o meu amigo Nelcy, o Chebon, e dizendo que é aos teus amigos inscritos, que pra mim, hoje, é um motivo grande de alegria poder te receber aqui. E como começou, como é que começou? Eu comecei muito jovem, eu sou natural lá da velha criúva, mais certo mesmo da São Jorge da Mulada, onde eu nasci lá por 1949, e com meus oito anos de idade, já comecei a querer tocar, e naquele tempo que a gente tinha era o rádio, né? Ouvia muito rádio e tal, e eu ficava incomodando a minha mãe e meu pai, eu quero uma gaitinha pra tocar e tal. Primeiro me deu um violão, arranhei aquele violão conforme foi possível ali, não saía nada, não, eu quero uma gaita, meu negócio é gaita. E aí ia na mãe, a mãe ia querer a ponte pra chegar no pai. Aí de repente, Jandir, meu pai chega com 80 abaixo, verdinha, dois registros, aí sim, aí eu comecei a tocar, fui lá pra sala e... Sozinho, Paulo? Sozinho, sozinho, peguei a gaita, eu vou te mostrar como é que eu fiz nessa aqui, como é que eu fiz a primeira, o toque que a minha mãe se apavorou. Vou te mostrar, vou te mostrar pra vocês aí, quer ver? O que é que eu achei primeiro? Pra quem sabe tocar, vai notar que é o seguinte, ó, eu achei isso aqui, quer ver? E ali, ó, com esse dedinho lá, e aqui eu achei isso aqui. E daí eu vim subindo assim, ó, com esses dois dedinhos. E aí, tinha um tango sertanejo, que, se não me engano, quem cantava era o Tibagi, Miltinho. E aí eu achei aqui, ó. A minha mãe veio correndo lá da cozinha, na sala, guri, tu nem bem pegou essa gaita que eu tô tocando, então? Olha só. E aí, levantei, fui lá na cozinha, ia passando um cavaleiro na estrada, que a estrada geral fica uns 600 metros longe, e eu disse pra mãe, mãe, bota a cadeira ali perto da janela, pra mim subir em cima, porque o joelho vai estar descendo lá, e puxei aquela gatinha, vai cortar. O cara, mão da rédea, parou, eu tô aqui, quando eu parei, ele, que passei isso pra manhã, aquele lá já parou pra me escutar, ó. Aí foi a história. Essa foi a história do começo, né? Sim, isso foi o começo. E como é que você, Paulo, se aproximou dos Bertuzzi, dos irmãos Bertuzzi, na época, ao falecido Neide, era um fenômeno já? Exatamente. Eu tive o privilégio de uma das coisas, então a gente é natural do mesmo local. E outra coisa, tem o laço de parentesco, porque o meu pai é irmão da mãe do Neide, então nós somos primos, né? Sim. Eu, Neide e Adelar, somos primos. Então, o meu pai era padrinho do Adelar, era compadre do Neide, que o Neide era dos sobrinhos mais velhos, então o pai era padrinho de algumas filhas do Neide, e também assim era. E o Neide, pra você ter uma ideia, o Neide foi meu padrinho de casamento também, que isso eu já tô falando nessa parte mais pra frente, mas o Adelar visitava a gente com muita frequência lá no campo, que ficava a dois quilômetros e meio só de distância, e aí eu já tinha a minha gaitinha verde, e ele chegava lá e dava de mão naquela gaitinha, tu sabe que o Adelar era muito disposto, né? Que tinha aquela disposição pra tocar, pegava aquela gaitinha ali, eu ficava prestando atenção em tudo que ele fazia e tal. Muito bem, aí o que que aconteceu? Meu negócio era gaita, gaita. Eu tava fazendo o primário no colégio, grupo escolar Irmão Pedro, lá em São Jorge da Mulada, e louco pra terminar o quinto ano, porque naquela época o primário era cinco anos, né, Jandeira? Quando fez os cinco anos que eu terminei o primário, ah, agora eu vou pra Caxias estudar música, com o maestro Kaffi, que é o grande maestro que nos ensinou aí. Ah, só que o pai disse pra mãe, assim, esse guri é muito novo pra ir pra lá agora. O pai jamais vinha pra cá, o pai não gostava dessa idade, né? Aí, vamos fazer ele repetir o quinto ano. Então, eu repeti o quinto ano, fiz seis anos, porque, pra não ficar sem fazer nada, entendeu? Mas aí, quando terminou, agora eu vim pra Caxias. E fui estudar no Kaffi, e fui parar, a minha tia, Juvelina, que é a mãe do Ronejo da Ilar, morava em duas quadras longe de onde era a aula de música. E aí, eu fui estudar. O Adelar me levou lá no Kaffi pra me apresentar pra ele. Entendeu? Bem, essa é a história, né, Nelsi? A história bonita do nosso amigo Paulo Siqueira. Quantos discos que tu gravou, Paulo? Bom, com Osbertus, eu gravei quatro. Cancioneiros das Cuxilas, volume 2, onde ainda o Dautor estava presente também. Depois veio Velha Porteira, né? O disco L.P. Velha Porteira, O Tempo e a Vida e o Desculpe. Bom, o teu maior sucesso eu sei. O maior sucesso teu eu sei, é o Velha Porteira. E também, Saudade da Minha Terra. E teve as outras músicas clássicas tuas que não vou nem discutir, porque é maravilhosa, é fantástica, né, Paulo? Mas, então, e depois com Velha Porteira, porque a minha jornada musical com o Neide durou 10 anos. 10 anos. É, e a gente gravou nesses 10 anos quatro LPs, porque o Neide não gostava de gravar todo ano. Ele tinha que deixar um espaço maior, como ele dizia, pra que a música fosse trabalhada mais tempo um pouco, pra depois vir o outro, né? E aí, quando o Neide não quis mais ter conjunto e viajar com o conjunto, ele parou e eu iniciei outra jornada com o Paulo Siqueira e o Grupo Velha Porteira. Eu tenho lá o disco ainda. De vinil. De vinil. De vinil. Então, foi o que eu achei, né, Jandir? Pra, assim, pra dar continuidade, pro que o pessoal associar a minha música foi colocar o nome da música que fez tanto sucesso, né? Aquela que serviu de capa pro LP, né? Naquela época. Então, eu coloquei o nome de Paulo Siqueira e o Grupo Velha Porteira e convidei daí, como dupla de acordeon, o meu saudoso amigo, que era o Salvador Andriata, o Delvinho. Só que também, um ano depois que a gente tinha gravado aquele primeiro disco, ele adoeceu, não pôde mais tocar. foi quando eu chamei, então, pra fazer companhia comigo, com meu amigo e compadre, Gonzaga dos Reis. Foi o Gonzaga. Era um músico também. Que foi uma maravilha. Indiscutível, né? É. Isso aí na década de 80 já, né, Jandir? Então, nós gravamos com o Gonzaga dois LPs, que é aquele do Rei da Laçada, e o Vivo Oro Grande. E depois gravei mais um de vinilo com o meu amigo também, meu compadre, Manoel Cassiano. Manoel Cassiano. Grande músico também. E aí também, aí depois parou, parei com o Grupo de Baile. Parei com o Velha Porteira e fiquei mais carreira solta, assim, né? Onde gravei três CDs, um deles pela Usa Discos, na época, onde eu fiz um repertório para a regravação, onde coloquei duas inéditas naquele CD, que são, uma delas é uma valsa difícil ali, que é homenagem para minha filha quando ela fez 15 anos, é Ana Paula, não? Uma valsa. E uma milonga chamada Altaneira. Então, as duas últimas inéditas, as demais eram todas as minhas músicas que eu tinha gravado antes que eu regravei de novo. Que bom. Eu tenho, inclusive, esses CDs que você gravou pela Usa Discos, muito bonito. Paulo, foi uma satisfação muito grande conversar contigo. Não dá para a gente se alongar muito. Sim, sim. Mas, muito obrigado pela tua hospitalidade, pelo teu apolimento da gente aqui na tua residência. Eu que agradeço, Xandir, a presença aqui no Galpão Distância. Esse teu programa tem tanta audiência, tantos amigos. e eu gostaria de deixar, primeiramente, meu forte abraço a ti e eu abraço a todos os teus fãs que sempre acompanham esse canal maravilhoso aí no YouTube. Portanto, um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A qualquer dia nós voltamos com mais gente buena aqui no nosso programa. Um abraço. Um bom chimarrão No intervalo de cada verso Eu vou tomando um bom chimarrão